Olá, estudantes. Vamos para mais uma aula. Língua inglesa, Tite Edmundo, oitavo ano, colégio mérito. Hoje nós vamos continuar a aula da semana passada, Open Your Book. Abro na página 173, continuando o nosso conteúdo. Então, Open Your Book, 173. Por isso, vai colocar aqui o livro. Hoje nós vamos explicar sobre comparativos e superlativos. Na verdade, hoje nós vamos revisar o superlativo. Nós já estudamos o comparativo, o comparativo que termina com ER. O superlativo é diferente. Então, semana passada nós vimos o quê? Nós já vimos os conteúdos falando sobre as cidades. Alguns números nós revisamos. E na página de hoje, Howcast, também nós vimos. Na página de hoje, nós vamos revisar um pouquinho sobre a cidade, os monumentos da cidade que nós vimos. A primeira cidade que nós vimos foi, a cidade que nós vimos aí foi, a cidade de, a cidade de Balto, acho que era assim o nome. Não, Bilbao. A cidade Bilbao, sobre os monumentos que tinha na cidade. Então, era sobre o turismo, nosso conteúdo. Primeiro, eu comecei a leitura, a aula sobre algumas formas de ligar dinheiro com o turismo. Fizemos a leitura desse infográfico. Descrevamos Bilbao. E hoje, nós vamos na página 173, completar aqui. Aí o nome do monumento. O nome do monumento é chamado de Gurdjian Museum, em New York. Então, esse museu em Nova York, ele foi aberto desde 1903, open, in, foi aberto em, o arquiteto, Frank, nationality, americano, americano. Name, Sidney Opera House, então, a casa de ópera, foi aberto, open, in, open, em 1973. Então, esses são alguns pontos sobre a ópera de Sidney. Só lembrando que Dennis, Dennis significa o quê? Então, essa é uma nacionalidade, Dennis, e é dinamarquês, Dennis. Name, Museum, em Bilbao, aberto em 1997, arquiteto, Frank, nacionalidade, canadense. Então, outro museu em Bilbao. Aqui abaixo, O que diz o número de visitantes? Então, o aberto é, ele é aberto, né? It's one of the most visited museums in New York. É um dos museus mais visitados em Nova York. How does compare with other their landmarks? Sobre outros pontos turísticos. Então, ele é, comparado com os outros, ele é o mais oldest, mais velho, dos três pontos turísticos. Nós vamos estudar na próxima página, o superlativo. Então, diferente do comparativo, não usa mais o er, nós vamos usar o quê agora? Nós vamos usar o sufixo est. Então, no comparativo, era er, no superlativo, est. E quando o adjetivo, ele for longo, com mais de três sílabas, não vamos usar mais o more. Nós vamos usar the must, e não usa o er, porque tem três sílabas ou mais. Então, o professor vai colocar aqui um quadro comparativo dos dois. Observe. Essa primeira parte aqui é o comparativo e aqui é o superlativo. Observe a diferença, ó. Longo, no comparativo, short. Então, é observe. Se eu adjetivo curto no superlativo, slowest, fastest. Então, se você observar, aqui são o oposto, né? Mas, se você observar, quando é curto, terminei est. No comparativo é er, coldest, hottest, terminei est. Observe também que no superlativo, não uso more, uso the must, quando tem três sílabas ou mais. E aqui no finalzinho, são os irregulares, né? Better fica worse, no comparativo. The best fica the worst, no superlativo. More fica less, menos, né? Mais fica menos. The must, the least. Então, essas são as regrinhas do comparativo e superlativo. Continuando com o livro, no livro, nós temos aqui algumas comparações. Aí, pede para descrever sobre o texto que nós fizemos a leitura. E aqui abaixo, pede para você completar, comparando, ou no superlativo. O primeiro, o primeiro aqui, a grande muralha da China é the longest all the world. É a maior parede do mundo. Quiz Redeem, o Chris Redetor, the most famous landmark em Brasil. É o ponto mais turístico, o mais famoso do Brasil, né? Qual foi as regras que usou? Curto, D e ST Longo, The Must The pyramids Are one of the oldest Monument in the world Então as pirâmides As pirâmides Eles são Um monumento mais velho Do mundo Agora eu complete sobre pontos Famous landmarks Pontos turísticos famosos no mundo The way wall In the holiest place The judaism in the world Então Nessa página aqui Usou a regrinha de que? Curto Retira Retira o Coloca o EST Porque é curto O Vaticano É o menor país do mundo Curto também Agora quando é longo Modern Usa o The Must Então The build friends Are among the most modern In the world São os mais modernos do mundo O Oceano Pacífico É o biggest Maior Oceano do mundo E O mais frio A cidade mais fria Do mundo É Sibéria Na Rússia E Dirt Valley Nos Estados Unidos É a mais quente Os lugares são os lugares mais quentes Até a cama no deserto também No Chile É a mais profunda O lugar mais profundo Ou mais seco Desculpa Do Oeste Na próxima página Nós temos o que? Nós temos Um texto Aí pede pra você colocar Pede pra você colocar Os transportes de inovação Mais longos E lugares mais longos no mundo Em pares Pede pra você descrever Aqui seria uma atividade em pares Mas o professor Só vai colocar as respostas E nós vamos revisar Na próxima página Então Coloca aí as respostas Faça a leitura Eu peço a vocês Façam a leitura Coloca o verdadeiro ou falso Do Or falso Faça a leitura desse texto também Positivo e negativo Efeitos Of turismo Então O turismo tem o seu lado positivo E negativo Por exemplo Aqui no Brasil aconteceu o que? Aqui no Brasil aconteceu esse ano Do turismo trazer o carnaval Ao covid-19 Então Tem um ponto negativo Mas tem Um ponto positivo Que aumenta a economia O país fica mais rico Aí na próxima página Quais são os impactos negativos? Então Aí pede para você Marcar as alternativas Discurso sobre o turismo Parágrafo 1 E o professor vai revisar As conjunções As conjunções Que tem aqui São duas Então Preste atenção Pê atenção São duas conjunções Observe Duas conjunções A primeira conjunção Usamos Besides Besides In a diction Para adicionar Fatos Ou opinião As já listadas Ou seja Você vai falar sobre coisas Que já foram listadas Por exemplo Aqui na frase I can go I can go out Tonight Because I have a lot of Homework Então Eu não posso Sair à noite Porque eu já tenho Muitas tarefas Besides Esse besides Significa o que? Besides Além de Além de Ou addiction É adição Além de I have to Fico Test tomorrow Eu tenho muita dificuldade Além disso Eu tenho muita dificuldade No teste Amanhã Tomorrow Usamos Também A outra conjunção Que tem aqui Usamos On One Hands O que é isso? On one hands Por um lado Por um lado Por um lado A economia Is strong Está forte And stable Por outro lado There is a lot of Employment Existe muito desemprego Então Essas são as conjunções Pode falar além Além de Depende do contexto Complete a sentença Usando as conjunções Então Aqui abaixo É só para colocar É fantástico Porque milhões de dólares Por outro lado Talvez Muito dinheiro Não consegue Trazer Trazer a felicidade Para a pessoa Não deixa a pessoa triste Não tem Felicidade Besides Além de Além da fauna E flora Nós também Devemos Proteger A cultura Local Nós devemos Adar em uma piscina Praticar esporte Facilita em adição Nós também Temos dois restaurantes Com comida internacional Aí temos as atividades As atividades A primeira questão Pede para colocar Os Adjetivos Superlativos Dinâmica Elegante Fun Engraçado Generoso Feliz Inteligente Bravo Aí vocês irão Completar Igual está aí A próxima Complete as sentenças Com suas ideias Aqui colocou as ideias Mas vocês podem trocar O homework Pede para completar Com adjetivos Comparativos Superlativos Observe que aqui É longo Must The must Curto Colocou Est Est Também Curto E assim vai Curto Est Z Est Longo E tem alguns Irregular The worst Por exemplo Bad Mal Fica The worst O pior Desafio Max A alternativa Correta é a D Leia por favor E nós temos Uma pequena revisão No finalzinho Superlativos E comparativos Então Revena Stay Bye Até a próxima aula Leia Responda As atividades Propostas E aí Tchau